Deixa eu falar uma coisa, se o Porto vier disputar o Brasileiro aqui e o Benfica não fica entre os quatro Um tal comentador no Brasil chamado Neto teve a audácia de dizer Pega esse cara, esse português, pega meus gols, manda pro seu otário E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí numa polêmica que surgiu aí Estava assistindo o programa do Neto e ele falou que tinha um comentarista de Portugal Que respondeu ele, que falou sobre que o Porto e o Benfica não ganhariam do Palmeiras e Flamengo no Brasileirão E esse comentarista português ficou revoltado e ao fim retornou o Neto E o Neto respondeu de novo, né? Então eu juntei todas as falas aí, foi difícil procurar Então mas eu consegui procurar todas as falas e consegui juntar pra vocês verem E já comenta aí rapaziada o que você acha aí disso, se o Benfica e o Porto ganhariam o Brasileirão E bora dar uma olhada como que foi, beleza? Neto xingou ele pra caramba Bora pro vídeo rapaziada Cara, ele botou um atacante de lateral esquerdo ontem, cara O menino que joga no Porto PP que jogava no Grêmio Jogava no Grêmio, ele é atacante O PP é mais ou menos de atacante? Atacante, ele botou um jogador de lateral esquerdo É uma falta, aí é uma falta de respeito Com os outros laterais esquerdos que são da posição Mas quem que foi? Só o Renan Loide, quem foi o outro lateral esquerdo? O que foi? Não, eu tô falando os outros laterais Arana, que ele levou só o Arana uma vez O Arana é o melhor lateral esquerdo do país e ele não leva o Arana Acho que não joga Aí você improvisa o jogador Que não é da posição E deixa um cara, o melhor lateral esquerdo que nós temos Fora de uma convocação, não existe isso 2x1 foi pouco Foi pouco O Brasil podia ter tomado demais Você percebe que no primeiro gol de cabeça Ele nem se impula Ele tá sozinho Ele nem sobe Ele faz um impulso pra dar Sabe quantos gols o PP marcou pelo Porto esse ano? Mas ele merece a convocação, gente Pelo Porto O Porto que joga o campeonato de Portugal Deixa eu falar uma coisa Se o Porto vier disputar o brasileiro aqui e o Benfica Não fica entre os quatro Fez dois gols O último gol dele foi em fevereiro Ele foi convocado pra seleção Pode E outro detalhe A seleção Cara A seleção colombiana Nós estamos em dezembro O cara, o último gol do PP Do Pepe Foi em fevereiro E ele foi convocado Converter Nem se converter Pra Euro Daria pra ser convocado, entendeu? E aí, César? E a Colômbia teve 20 Não sei se 21 ou 23 oportunidades de gol Se fosse contra uma França Quantos gols em 23 Quantos com o Mbappé colocava pra dentro? Se fosse contra Portugal 23 chances de gol Quantos com o Cristiano Ronaldo botava pra dentro? Com a França Com a França Com a França, o Mbappé Com a Croácia É Não, entendeu? Com a Croácia não Com o quê? Com a Croácia Com o teu centroavante da Croácia, meu irmão Bom, bom Ele é bom, viu? Pazedor de gol E agora, rapaziada Bora dar uma olhada aí No que o comentarista aí português falou, né? Sobre esse comentário do Neto Sobre o PP, né? E sobre o Benfica e o Porco No Brasileirão Bora pro vídeo Exato Eu vi por aí Vi por aí Um tal comentador no Brasil Chamado Neto Teve a audácia De dizer E justificar Perante o PP ser convocado Que o futebol do Porto E o Benfica no Brasileirão Nem acabavam top 4 Meu amigo Neto Vem pra Portugal Vem ver um jogo do Benfica Do Sporting Do Porto Ou até do Braga Exatamente Que jogou contra o Real Madrid Na Liga dos Campeões E jogou bem E vê As equipas que jogassem no Brasileirão Iriam ganhar Iriam ganhar o Brasileirão PP Justificar que PP Não deveria ser convocado Pela seleção Canarinha Ao dizer PP não marca deste fevereiro Meu Deus PP não está lá pra marcar PP está lá Pra solucionar O grave problema Que o Brasil tem Com laterais Na lateral Exatamente Quem é que o Brasil vai ter a lateral Daqui a 5, 10 anos? Neste momento Não sei quem Mas PP é uma opção Por isso Neto Para de respeitar Portugal E para de respeitar o Porto Com o PP E vê mais jogos Exato E vê mais jogos Aliás Vou dar um exemplo Nunca nos ouviram a nós Por exemplo Desvalorizar o Brasileirão Pelo contrário Até damos aqui destaque Sobre a competitividade Daquele campeonato E eu digo já Há duas equipas Assim de caras Que rivalizariam Com os 3 grandes Portugueses e com o Braga Nessa competitividade Que seria O Palmeiras e o Flamengo 100% Contido com o Abel E com os plantéis que têm E o melhor Palmeiras Que nós alguma vez vimos Foi com o Abel Ferreira E o melhor Flamengo Que alguma vez vimos Foi com o Jorge Jesus Por isso até os portugueses Estão a conquistar o Brasileirão Não é ao contrário E outra coisa Pedro PP foi dos melhores jogadores Que eu vi Do Brasileirão A vi para Portugal Com o melhor impacto Eu também acho Gabigol Onde está Sebelinha Onde está Lucas Veríssimo Não deu certo Nos últimos anos Nos últimos anos Tem acontecido isso Exato Por isso Até acha-se a crítica Injusta ao próprio PP 100% Já não falando da questão Portugal Ao próprio PP É injusto Ir buscar a questão dos golos Quando o PP fez uma enormidade De jogos com o lateral Não faz sentido Pronto Passando isso E concordando contigo Indo ao Benfica Ao Porto e ao Sporting Alex Taça Portugal Foco na taça Eu acho que os três passam Sim Está aí a revolta Do comentarista português Com o comentário do Neto Sobre Portugal Benfica e Braga Ficou revoltado E o Neto Não ia deixar de responder Então o Neto Respondeu O comentarista português Bora dar uma olhada O que ele falou Beleza? O grande exemplo É o Abel Ferreira Eu tenho minhas restrições Com ele Em termos de Daquilo que ele fala Europeu Vocês comentaristas Comentador Eu acho que eu saí Lá num programa Lá de Portugal Que eu disse aqui Se o Porto e o Benfica Vier aqui Eles não ganham Do Atlético Eles não ganham Do Flamengo E eles não ganham Do Palmeiras hoje Para mim Nem Porto E nem Benfica Não ganham Não ganham mesmo O que o Atlético Está jogando O que o Flamengo Com o Tite E o Palmeiras Meu irmão O Palmeiras Olha o Breno Lopes Se o Breno Lopes Estiver hoje No mercado Quem contrata ele? Flamengo contrata? Corinthians contrata? Atlético? Não Não contrata Desculpa Mas no Palmeiras Mas no Palmeiras Ele joga Irmão O Ricardinho Pega esse cara Esse português Falou Um tal de comendador Comendador Um tal Pega Não, não Não quero passar aqui não Pega meus gols Manda para esse otário Manda lá para esse otário Quem é o tal Manda para ele Quantos gols eu fiz Quantos títulos eu tenho O tal de comentador Esse aqui O seu Oreiudo Seu Zé Ruela Seu pé de rato Seu Seu Ó Ó Você quer falar de Curitiba, de Flamengo De Palmeiras De Santos Com Porto e Benfica Rapaz Você está de brincadeira Comigo Vocês nunca ganharam Uma Copa do Mundo Rapaz Vocês não tem Uma Copa do Mundo Irmão Eita aí rapaziada A treta né A mini treta Internacional Do Neto O Neto se metendo Em mais uma polêmica Aí né E o comentarista português Aí Da Betano Se não me engano No canal aí do Youtube Que ficou Ele ficou com raiva Sério mesmo Ele ficou com raiva Do Neto Cara Sobre esse comentário Do Neto aí E o Neto também Ficou revoltado Respondendo ele de novo Rapaziada Então comenta aí Que você achou Rapaziada Dessa polêmica Essa mini polêmica Entre o Neto E o português Lá de Portugal Comenta aí Se você acha Que o Benfica E o Porto Ganharia Ou perderia Por Palmeiras E Flamengo Ou se ele seria Um campeão brasileiro Como o próprio Português citou Falando que tinha chance De ser campeão No Brasileirão E dizem que Os maiores vencedores No Brasil São os técnicos Portugueses E o Neto Respondeu ele Beleza Comenta aí Que você achou Deixe seu like Inscreva-se no canal Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Valeu rapaziada E até o próximo vídeo